Coração O cheiro do pecado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Coração apaixonado Diz coisas que parecem tão bandas Sempre certo, mesmo errado É um fogo que não morrerá jamais Sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Eternamente se eu morrer no infinito e buscar Toda a ternura que me espera encontrar E para sempre tal provar O doce vinho da maixada Que embriaga e alimenta de emoção Só escuta a própria voz e ninguém mais É um fogo que não morrerá jamais É um fogo que não morrerá jamais Eternamente se eu morrer no infinito e buscar Toda a ternura que me espera encontrar E para sempre tal provar O doce vinho da paixão Que embriaga e alimenta de emoção O doce vinho da pente Coração apaixonado Só escuta a própria voz e me interna Tem o cheiro do cuidado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Coração apaixonado Só escuta a própria voz e ninguém mais Tem o cheiro do cuidado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde E a magia de querer amar demais